Policiais da Força Tarefa, em conjunto com policiais civis do 15º Distrito Integrado de Polícia, prenderam em flagrante Rodolfo Martins 21, conhecido como Gigante, Robert Lima 23, o Dentão, e Fábio de Souza, o Índio. O trio foi preso na noite de quarta-feira, 12 de junho, na Rua 207, no Conjunto Cidadão 5, Novas Cidades ou na Norte de Manaus. De acordo com o Fernando Bezerra, delegado adjunto do 15º DIP, denúncias anônimas colaboraram para a prisão dos rapazes, suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. O trabalho de investigação intenso da Força Tarefa irredondou com a apreensão de um vasto material de substância entorpecente, conforme vocês foram informados, e culminou também com a prisão dos três indivíduos que são vinculados ao tráfico de drogas e já respondem a outros delitos anteriores. Rodolfo e Robert também são foragidos do semiaberto do Compage. A polícia encontrou em posse do trio 47 porções de cocaína em pó e 31 de pasta base de cocaína, dois celulares e 84 reais em espécie. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.